O Serdeal Do Sertão, lá do Serrado Lá do Inter e eu do Mato Da Caatinga, do Roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrária Por ser de lá Não acerta por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresbo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a ex Eu quase não sei de nada 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 Música Do sertão, lá do cerrado, lá do interior, do mato, da cantina, do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho medo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrário Música 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 Música